Estamos de volta ao vivo para toda a região pela TV e também pela internet no nosso portal de notícias usbtenterior.com E olha só gente, a gente está na Semana da Árvore, né? E o SEMAI de Rio Preto fez o plantio de 3 mil mudas de árvores nativas. Olha só que legal! Uma ação para comemorar a Semana da Árvore. Reducandas do CRF, o Centro de Ressocialização Feminino, colocaram a mão na massa, ou melhor, na terra. Elas plantaram centenas de mudas de árvores. Eu acho que nesse momento do encarceramento, em que você é marginalizada pela sociedade, eu acho bem interessante que elas se sintam participantes, principalmente por ser o dia da árvore, que eu acho um dia bem bonito, eu acho que são projetos que acontecem quase que no país inteiro. E eu acho bem importante elas estarem nesse momento fazendo isso. O plantio foi nesta área de 400 mil metros quadrados, que pertence à Estação de Tratamento de Esgoto de Rio Preto. O SEMAI doou cerca de 2 mil mudas e o CRF outras mil. São centenas de mudas de diversas espécies nativas. Bom para o meio ambiente, já que a mata ciliar é de extrema importância para a fauna local. A iniciativa partiu do Ministério Público, por meio do doutor Sérgio Clementino, que procurou a gente e fez essa ligação entre o SEMAI e a CRF, que é o presídio feminino aqui de São José do Rio Preto. E o SEMAI, em contrapartida, cedeu à área, que é uma área cercada, já protegida, sem o risco de ter algum prejuízo para o reflorestamento. O projeto Plantando o Futuro e Colhendo Vida é em parceria com o Ministério Público, CETESB, SEMAI e o CRF. As reeducandas selecionadas para o trabalho cumprem pena em regime semiaberto. Muito legal essa iniciativa. A natureza agradece bastante, então a gente tem que preservar cada vez mais, porque senão o ar fica com qualidade ruim e muita coisa muda.